A pauta, o segundo, seria um relatório da Comissão de Arborização Urbana que nós tínhamos formado. Aqui ficou o professor Rafael, viver junto lá em Brava, muda de árvores para o plantio, naquela data de setembro. E ele já conversou com algumas pessoas lá que ele tem contato, que ele fez o mestrado dele, e só ficaram de dar o retorno, que não é difícil de conseguir. Mas ainda não deram esse retorno, se pontuar ou não, mas ele falou que é para a gente não se preocupar. Você tem a memória de quem mais que ficou nessa comissão? Na Comissão de Arborização ficou a professora Gisele, a professora Cláudia, a professora Érica, a professora Gianni, a professora Dolores, a Sandra da Escola Municipal, e que ficou os professores, para fazer o trabalho com as crianças e também realizar o evento. É preciso ver o tipo de arborização que vai fazer, senão em quatro anos nós vamos ter o problema de poda, né? A Coppel, quando ela fornece as mudas, ela já fornece mudas que não venham a trazer esse tipo de problema, né? Então são árvores... A professora da Coppel, Cascais, é mais fácil conseguir essas mudas? É, não é difícil, só que há uma burocracia, tem que pedir com antecedência. Que tem conseguido para nós já duas vezes. O senhor pediria, porque esse evento está marcado para o dia 18 de setembro, né? Pois é, então eu acho assim... É bom pedir já. Não é só conseguir muda. Eu acho que é a questão do trabalho prévio com as crianças, é a questão do evento como tal que tem que organizar. Então eu acho que temos que ter uma reunião específica para esse assunto. Com essas trapações. Isso, e aí trazer talvez alguém que venha nos ajudar a fazer o trabalho em sala de aula. Acho que a Coppel, inclusive, mandaria pessoas para explicar isso, suponho. Porque esse é um pesadelo urbano. Não só para Coppel, é para Sanepar, é para o pedestre. As árvores mal escolhidas, elas inviabilizam as calçadas. Elas caem em cima das casas, da rede aérea. Quer dizer, ter a árvore plantada, ótimo, mas correta, é muito importante. Qual é o dia que podia ser feita essa reunião? Como a gente já tem essas duas semanas que vem, podemos marcar para outra semana? Sim. Pode ser. Cascais, o senhor conseguiria articular com alguém da Coppel para estar presente? Ah, isso o João aí não deixa de vir, né? Dia 27. A Coppel virá, duvido que não venha. Dia 27 de manhã, quinta-feira. Acho que até a Sanepar tem interesse, né? A Sanepar também tem interesse nessa questão da arborização. Ismael, você pode estar? Com certeza. Dia 27, né? 27. Um pouquinho mais linda, só para ele. Que horário faríamos essa reunião? Pode ser o mesmo horário. Oito horas? Na cadeira a gente fica acostumado. Então, dia 27, oito horas, no Colégio Altair. É. Esse é o melhor horário para a reunião. É. É. Esse é o Gil que eu contei para vocês, tá? Gil, eu só falava bem com você. Que bom. Tchau. Tchau.